Boa tarde pessoal, então só para a gente começar aqui o nosso webinar, eu vou pedir para todo mundo só, eu vou passar algumas instruções de como funciona aqui o ambiente, então se vocês puderem prestar atenção só um minutinho aí antes da gente começar. A gente tem aqui alguns indicativos que ficam na parte superior aqui da tela, que é uma mãozinha fazendo um sinal de curtir, uma mãozinha fazendo o sinal de não curtir, uma outra mãozinha. Eu gostaria de saber se está todo mundo conseguindo me ouvir bem, se estiver todo mundo conseguindo me ouvir bem, por favor, ali faz o curtir da mãozinha ali na área superior e daí eu já vou conseguir, acho que está todo mundo conseguindo ouvir bem aí nessa área. Eu vou interagir com vocês pela mensagem aqui, pelo chat ou por essa mãozinha, por esse curtir ou não curtir, porque eu vou fazer algumas perguntas para direcionar melhor o conteúdo e daí conforme vocês forem respondendo, obviamente eu vou condicionando aqui e direcionando a nossa apresentação. Bem, então dados as instruções, só essa parte aí dos feedbacks, a gente acho que já pode começar. Primeiramente, muito prazer, mesmo que virtualmente, nesse ambiente virtual. O meu nome é Thiago Zanagirelli, eu sou um dos diretores e fundadores da FBits. A FBits é uma empresa de desenvolvimento de plataformas de e-commerce, então nós somos um player aí no mercado, no desenvolvimento de plataforma. Hoje eu não vim falar sobre plataforma de e-commerce, não é esse o nosso objetivo aqui. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência aí nesse mercado, que é um mercado relativamente novo no Brasil e o que a gente tem feito aí de inovação aí nesse momento. A gente está praticamente nove anos no mercado, nós temos uma experiência aí de implantação de mais de 150, de 150 lojas aí virtuais, nos mais variados segmentos, nos mais variados tamanhos. Então a gente tem uma boa experiência nesse nicho aí. E eu gostaria aqui, obviamente, de agradecer a oportunidade para a e-commerce Brasil aí por ter nos cedido esse espaço, para falar um pouco sobre o mercado como um todo, o nosso tema aqui é falar do cenário macroeconômico, das dificuldades que o varejo tem enfrentado aí nesse ano, no ano passado, nesse ano principalmente, e contar algumas coisas que a gente enxerga de oportunidades, né? Como a gente tem, a gente está nesse mercado há mais de dez anos, fornecendo soluções para os mais variados tipos de varejo, a gente consegue enxergar nesse momento aí de crise aonde estão as oportunidades. Para conhecer um pouco melhor o público com quem eu estou falando, eu gostaria de pedir que vocês, da mesma forma como sinalizaram a conexão, o áudio, quem daqui dessa sala já tem uma loja virtual? Tem alguém como... Já tem uma loja virtual? A gente está em mais ou menos 30 pessoas na sala. Quem daqui já tem uma loja virtual? Estou montando ainda, sim, tenho, ótimas intenções. O nome é bem original, Ana Paula. Ok, acho que a maioria aqui, assim, a gente está... Tá, acho que a gente tem um cenário aí. Obviamente, quem está montando ainda está no processo de desenvolvimento, né? Do negócio ainda e, com certeza, enfrentando as dificuldades inerentes de montar qualquer negócio, né? Primeiramente, eu acho que a gente precisa colocar que montar uma loja virtual, ela requer, como qualquer negócio, dedicação, esforço, paixão, né? Você precisa se dar para a causa e para a coisa acontecer. Obviamente, as coisas não nascem por acaso, né? Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação, passando aqui o primeiro slide. Então, como a gente vai estar falando de cenário, eu estou contextualizando o ano que a gente está, né? O ano é 2015, nós entramos num terceiro, num quarto ciclo aí do governo, do nosso atual governo, né? O governo do PT, que fez alguma série de mudanças. Talvez o Brasil tenha vivido um dos melhores anos econômicos aí, entre 2010, 2011, 2012. A partir de 2013, acho que todo o varejo já começou a sentir um pouco daquela febre de consumo que a gente viveu em 2010, até pelo fato de como foram conduzidas as políticas do Brasil, né? Mas, enfim, nós chegamos em 2015, todo mundo falava na eleição em 2014, que provavelmente nós teríamos uma crise, provavelmente a gente teria dar uma freada na economia, o governo iria ter que cortar gastos, as coisas iriam mudar e se mudar. Obviamente, no momento da eleição, tudo isso ficava velado, né? A oposição falava uma coisa, a situação falava outra, mas o fato é que chegou 2015, realmente a gente teve algumas medidas no governo federal e no governo, principalmente nos estados, em alguns estados aqui em São Paulo, bastante, no Paraná também, algumas medidas que levaram, obviamente, a frear um pouco essa onda de consumo. Talvez o varejo, alguns varejos ainda não tenham sentido, mas eu creio que nesse mês, no mês agora de junho, no mês passado, pelo menos, pelo que a gente tem acompanhado, teve, alguns varejos tiveram o pior dia das mães, né? Que é o segundo, a melhor data do comércio. Tiveram, então, as notícias que a gente tem visto na televisão e visto nos jornais, eu, pelo menos, até agora, 2015, eu não vi nenhuma notícia boa, a não ser, eu acho que ontem, a da Dilma homenageando a mandioca e criando a mulher seapens, né? Acho que essa foi, talvez, a mais hilária de todas, mas, enfim, eu não vi nenhuma notícia boa falando da parte da economia até agora. Mas, o que eu queria colocar, né? Então, nós estamos nesse cenário aqui, de 2015, onde a gente tem, de um lado, oportunidades e, de outro lado, ameaças. Eu prefiro enxergar que sempre, no meio da crise, há oportunidades. Existem oportunidades pulsantes em alguns setores, né? Onde, obviamente, alguns choram, outros estão vendendo lenço, né? Então, a gente precisa identificar aonde que, aonde a gente pode vender lenço, né? Então, nós temos uma crença que, para o varejo, hoje, a oportunidade está no e-commerce, e o e-commerce é o lenço do varejo. Eu acho que existe um forte apelo aí para o comércio eletrônico, nesse ano, principalmente, pelo fato de você conseguir instanciar um negócio mais rapidamente, pelo fato de você conseguir avançar mais rapidamente, e pelo fato de que as pessoas estão, sim, procurando, né? Alguma forma, facilitar o seu processo, o seu dia a dia, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O que nós temos de ameaça esse ano ainda, né? Que a gente julga, né? Então, a inflação já chegou, ela já está aí, ela está à nossa volta, está presente no dia a dia das famílias, ela está diminuindo o poder de consumo, ela está influenciando nos custos, enfim, ela é uma coisa que é um temor que a gente previa e aconteceu. A gente está tendo uma recessão econômica na indústria muito forte, obviamente, alguns varejos já começam a demitir, principalmente aqui em São Paulo, já é notícia que as maiores redes, redes grandes de varejo, Marisa, Cachuelo, Casas Bahia, enfim, todas elas estão, se não estão cortando ainda pessoas, provavelmente estão não abrindo lojas, fazendo todo esse fluxo. E nós temos, de um outro lado, é o que eu falei, o aumento do desemprego. O aumento do desemprego já está em uma situação que ocorre já no nosso setor do varejo, e isso provavelmente vai para os mais otimistas durar até meados do ano que é. Mas, enfim, nós não viemos falar só do que tem acontecido e a gente veio explorar, de fato, as oportunidades que estão detrás do comércio eletrônico, por que isso é oportunidade. Primeiro, porque o e-commerce, desde que é medido, desde o que é medido, em termos de faturamento bruto, ele tem crescido a taxa de dois dígitos ao ano, todos os anos, com crise ou sem crise. Em 2007, na crise dos tigres adiáticos, o e-commerce cresceu a taxa de dois dígitos. Em 2009, na crise da bolha americana, o e-commerce cresceu a taxa de dois dígitos. Ano passado, com a crise já dentro da economia, o e-commerce cresceu a dois dígitos. E ano passado a gente teve essa cifra aí que está na tela, que foi 35 bilhões, foi o faturamento do e-commerce no ano passado. Esses dados até são dados que são disponíveis na internet, pelo e-bit, são dados que são fornecidos pelo e-bit, que é uma empresa que fornece esse tipo de acompanhamento. E são os dados que baseiam praticamente toda a metodologia de numerologia, digamos, do e-commerce. Então, o fato é que o e-commerce não é mais uma situação que um varejo precisa, que é uma situação assim, no meu varejo, na minha loja, eu tenho um diferencial que é o e-commerce. Hoje o e-commerce não é mais isso. Hoje é uma necessidade. As pessoas procuram o e-commerce e cada vez mais vão procurar. Isso vai ser fato daqui para frente e eu acredito muito que um varejo físico nos próximos anos que não tiveram uma presença virtual provavelmente está fora do mercado ou não está de acordo com as novas expectativas desses novos clientes, desses novos entrantes, desses novos consumidores. Então, primeira oportunidade. O e-commerce é um número que não para de crescer. Provavelmente com a recessão que nós estamos hoje econômica vai existir uma migração de consumo do meio físico para o meio virtual. Pode não ter o crescimento do consumo, mas uma migração do consumo vai existir. As pessoas vão continuar comprando, nem que seja menos no físico, mas elas vão migrar para o online. Então, é um fato. Vai existir a migração para o virtual. Um segundo ponto que é bem interessante é, primeiro, o ticket médio do e-commerce é um ticket médio muito interessante. As pessoas compram mais. Existem estratégias mais até fáceis de implementar para que você suba o ticket médio. Esse é o ticket médio do e-commerce brasileiro. É R$347,00. Obviamente, é que engloba toda a linha branca, toda a parte de eletrônicos, que por si só elevam o ticket médio. Aqui são mais dados, que são só alguns fatos, que a gente teve ano passado também 103 milhões de pedidos online, transações efetivadas. Essas transações são medidas por nota fiscal emitida na ponta. E já um dado muito interessante, que cada vez começa a fazer mais sentido para todo mundo, é que as compras por celulares, elas não param de crescer. Então, elas já representam 9,7% do volume total de compras. Então, hoje já não é mais uma inovação você ter um site que tenha capacidade de responder pelo smartphone. Já é uma realidade, já é uma necessidade. Se você não tiver hoje um site que responda pelo celular, o Google já, de cara, já te penaliza. O Google já não olha para você como um site de conteúdo bom, nem muito menos de compra bom, porque hoje o volume de acesso via celular é uma coisa que tem crescido ano após ano. A gente tem percebido isso, vocês provavelmente têm visto isso, que todo mundo hoje tem um smartphone, seja qual classe social for, até às vezes a pessoa tem um smartphone e não tem notebook em casa. mas ele tem um smartphone, ele está acessando a internet através do 3G, mesmo com as dificuldades que o país tem, mas isso tem acontecido aí. E também, aqui só, aqui é só mais, é só passar aqui que eu já falei desses. E também aqui tem uma questão, que o e-commerce, ela, aqui está a renda média das famílias, então, obviamente, ainda o e-commerce, ele não está em toda a camada da população, isso é fato. A gente hoje ainda, banda larga, não é uma realidade no Brasil, a gente é acamado, até para vocês verem aí, pela renda média das pessoas que consomem hoje no Brasil, uma renda de 4 mil reais, mas todo mundo aqui, que tem uma renda de 4 mil reais no nosso país. Enfim, mas isso é uma questão que tende a migrar com a entrada de smartphones, e smartphones, principalmente nesse sentido, tende a migrar e tende a pulverizar mais essa questão do classe A, D, do classe C e D na internet, que é o grande mercado e o que a gente imagina que isso pode acontecer. Só para vocês terem uma ideia, em termos de números, o e-commerce hoje no Brasil ainda representa perto de 2% de todo o PIB que é gerado no país, na parte do consumo, na parte 2.4, se eu não me engano, é o último dado que a gente tem sobre isso, 2.4% de todo o PIB que é gerado no varejo. Em mercados mais desenvolvidos, como o europeu e como o americano, esses números, eles saltam para uma taxa de 15%. Então, quer dizer o quê? Que é uma tendência natural que a gente, é uma tendência que a gente amplia esse número, obviamente, a gente amplia o consumo, mas amplia também essa penetração do varejo online dentro do modelo do modelo varejo como um todo. A gente amplia isso. E hoje ainda existem muitas pessoas ainda que não estão no e-commerce ou ainda se tem dificuldade para entrar no e-commerce. Esse é um passo que a gente tem dado como empresa para tentar trazer mais entrantes. Instituições como e-commerce Brasil são importantes nesse modelo também para trazer mais entrantes, divulgar informação, trazer novas pessoas, propor seminários de discussão, obviamente, para a gente conseguir trazer novos entrantes para esse mercado aqui, porque isso atende a fortalecer. aqui um slide muito interessante que mostra as categorias que mais vendem em termos de volume de pedidos, em termos de quantidade de pedidos que mais vendem dentro do e-commerce como um todo. Aqui, são dados já de 2014, então já é o começo de um reflexo já da troca de consumo. Se você pegasse esse número de 2013, 2012, você, eletrônicos e celulares seriam os grandes vencedores dessa categoria, mas já no ano passado, moda já teve primeiro lugar, então, do volume de pedidos já representa 17%. Cosméticos, aqui só está dividido, que é a parte de cuidados pessoais, farmácia, saúde, então já representa 15%. 12% já são os eletrodomésticos e aqui inclui toda a linha branca, eletrodomésticos, televisores, enfim, todo esse processo. Depois entra telefonia, celulares, livros e daí sim informática de decoração. Obviamente, tem uma outra, tem um resto dos percentuais que são outras categorias que não refletem a maioria das lojas. E, obviamente, moda, talvez seja a maior categoria mesmo de varejo, hoje em termos de varejo boca a boca e eu acho que até ela tem dado reflexo até no próprio ambiente virtual. Aqui, tem aquilo que eu estava falando em termos de vendas, então, as vendas online aqui da parte do e-commerce. em 2011, a gente teve 12 bilhões, em 2012, 22 bilhões. Então, aqui a curva de crescimento, apesar dela ter esse tropeço aqui já em 2013, que foi, obviamente, fato já do início de um processo de recessão econômica, mas a gente nunca deixou de crescer dois dígitos. A gente nunca deixou de crescer e, provavelmente, esse ano, os mais pessimistas falam em 20%. E a gente imagina que isso seja possível até pelo acompanhamento que a gente tem feito das lojas dos nossos clientes. A gente tem acompanhado bastante esse mercado, a gente tem que ver, a gente validou já que alguns setores estão sofrendo mais que os outros, por exemplo, setores eletrônicos, setores de vendas duráveis, linha branca, enfim, está sofrendo bastante, mas também tem outros setores que estão indo super bem. O setor de moda está indo super bem, o setor de moda de inverno agora está indo super bem, o setor de, os setores específicos de saúde estão indo super bem, enfim, a gente percebe que tem outros setores que vão muito bem, como tem alguns setores que na crise estão dando uma derrapada no que é normal de qualquer processo, qualquer normal no ambiente que a gente vive com essa incerteza, digamos assim. mas aqui o interessante é mostrar que apesar de tudo a gente tem uma taxa de crescimento e apesar de tudo esse ano vai crescer 20%. Esse é o fato, querendo ou não querendo, com crise ou sem crise, com a Dilma ajudando ou não ajudando, com o governo estadual ajudando ou não ajudando, a gente vai crescer os 20%, esse é o fato, isso até a própria curva e o próprio, o para trás, o retrovisor mostra isso, então esse é o grande ponto. Aqui como eu estava falando é que 20% é o que mínimo se espera para esse ano e o que a gente bem imagina que vai acontecer e provavelmente seja números até maiores que esse por conta que ainda a gente tem muitas datas daqui para frente ainda no comércio eletrônico que podem ser exploradas. A gente tem a Black Friday que se tornou uma data bem expressiva para vendas no comércio eletrônico a gente tem o Natal ainda a gente ainda tem dia das crianças para alguns segmentos funcionar bem. Então a gente tem algumas datas ainda que podem ser bastante exploradas nesse contexto. Aqui é o trocadilho que a gente faz dessa apresentação e você vai ficar fora dessa? Quem não está ainda no e-commerce vai ficar fora dessa? Quem está começando montando uma loja virtual será que não deveria acelerar o processo? Será que você não deveria focar com mais afinco esse projeto? Será que você não deveria antecipar esse projeto no momento? Alô? Pode ter algumas pessoas que estão reclamando que está sem som. Alô? Acho que está todo mundo ouvindo acredito que esteja tá ok obrigado então é e você vai ficar fora dessa o que você deveria estar fazendo para acelerar até esse projeto porque a gente imagina que tem tudo a ver principalmente e-commerce tem tudo a ver com cidade grande aqui em São Paulo por exemplo você não consegue fazer alguma coisa de consumo sem você ter que passar por um estacionamento então sem ter que você passar por um trânsito então tem tudo a ver o comércio eletrônico com uma cidade grande tem tudo a ver a rapidez a eficiência todo o processo então será que você está dentro do seu time será que você não deveria acelerar enquanto todo mundo está achando que tem que parar tem que pensar obviamente tudo isso deveria ser feito dentro de um contexto financeiro de cada um cada um sabe o tamanho do bolso a profundidade do bolso até quando o bolso acaba então cada um obviamente tem que fazer a sua análise e o seu processo mas a gente imagina que no momento de crise é onde as oportunidades aparecem é onde uns vão chorar outros vão vender o lenço então como a gente comenta aí informamente e por que as pessoas aqui alguns dados mais precisos aqui que isso aqui foi realizado por uma por uma pesquisa depois eu posso passar a fonte para vocês mas ela o que por que as pessoas elas compram online né essa aqui foi uma pesquisa que foi feita então primeiramente 40% das pessoas entrevistadas elas falaram que 40% compram por economia de combustível obviamente no cenário que a gente está isso é uma boa economia é 58% fala porque não gosta do bum bum do zuzum do centro ou do shopping então é porque não tem pessoas não tem multidão é mais fácil é mais rápido né 67% por uma maior variedade isso aqui também é bem é importante no e-commerce você tem como atender o número maior de produtos dentro da loja virtual você não está limitado ao espaço físico do showroom do produto né você tem algumas limitações isso é verdade mas em termos de de venda se você tiver uma equipe de vendedores bem afiada é bem provável que você tenha mais efetividade na conversão de uma loja do que online mas obviamente você tem menos produto para oferecer tiquete médio enfim uma série de outras coisas 55% das pessoas quase metade dos entrevistados acho que é por causa de preço tem preços menores isso aqui já não é uma tendência acho que o e-commerce ele já tem já tem mostrado que não tem como trabalhar num preço menor do que o do que o varejo físico por conta dos dos custos também da operação o e-commerce apesar de tudo é uma operação barata ele é mais barato do que o varejo físico eu acho e tem condições de discutir com qualquer um e provar que sim mas ele não é tão não não tem como você ter um preço a tua margem não consegue ser diminuída para você não ter uma margem melhor você não ter uma margem melhor no e-commerce do que no físico você tem provavelmente outros ganhos com relação a isso um outro ponto 73% das pessoas acho que economiza um tempo que eu acho que isso sim é um fato bem importante porque se você sabe o que você quer comprar é mais fácil você tem hoje várias ferramentas e até vários sites que fazem muita coisa legal em termos de ganhar agilidade a gente chama isso de conversão usabilidade mas das pessoas gastarem menos tempo pensando e ser mais fácil a gente tem clientes por exemplo de lentes de contato que é reposição então é questão de saúde é reposição o site praticamente lembra a pessoa que está na hora dele repor a lente e automaticamente já faz o pedido ele já armazena o cartão de crédito ele faz uma série de coisas para facilitar a vida do usuário final lente de contato é lente de contato você não muda isso como você muda de roupa então você tem algumas coisas que faz sentido você trabalhar 30% das pessoas acham que menos taxas aqui taxas isso inclui tudo é o custo do estacionamento é o custo que você se locomover é o custo que você sair custa enfim isso obviamente é uma percepção das pessoas é uma percepção é uma pesquisa espontânea então o que elas acham mas é realmente você você gasta menos comprando online do que offline 60% das pessoas praticamente falam da facilidade em comparar preços isso é claro isso é nítido você abre o teu o teu browser ali com com dois com duas lojas você compara o preço isso é fato e também é fato que você e-commerce você consegue brigar com o grande no mesmo pé de igualdade você pode vender a TV a mesma TV que é vendida no Extra ela pode estar vendida na tua loja a mesma roupa que está vendida numa Marisa pode estar vendida na tua loja e as pessoas vão comparar online e não necessariamente vão estar julgando a capacidade de se varejizar mas a Marisa é um varejo importante é maior as pessoas elas não prestam muita atenção para isso no online obviamente que a marca ela é um ponto a ser respeitado mas a questão de você conseguir credibilidade não é pelo tamanho da tua loja e sim pela reputação das tuas compras pela reputação dos teus clientes pelos comentários que os clientes descem no site pelos comentários que eles digitam o nome da loja no Google e as pessoas falam bem isso sim é reputação e muitas vezes as pessoas preferem comprar numa loja cujo atendimento é melhor do que uma grande varejista por exemplo eu espero que não esteja nenhum grande varejista me ouvindo mas muitas vezes o varejista o maior isso também eu não preciso esconder de ninguém mas muitas vezes os grandes varejistas não dão um atendimento adequado mesmo online para o pequeno varejista do que o para o consumidor porque o que acontece o e-commerce apesar de ele ser uma 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 compra não presencial não quer dizer que não precise ter contato não quer dizer que as pessoas não tenham dúvida na hora de comprar não quer dizer que você não tenha que talvez fazer uma pesquisa de satisfação no final do pedido eu sempre recomendo para os clientes que estão começando agora você tem poucos pedidos ainda ligue para os seus clientes depois de você enviar o pedido pegue e ligue para ele vê se ele recebeu o pedido se a embalagem não foi rasurada pelo correio se a embalagem não foi rasurada pela transportadora se serviu o que ele comprou se realmente ele teve uma experiência agradável para você colher feedback o maior custo do comércio eletrônico é você adquirir o cliente então se você fizer uma simplização dessa com certeza você vai estar colocando guardando essa pessoa vai se lembrar o resto da vida uma loja online me ligou porque eu não consegui comprar ou me ligou para pedir a percepção obviamente que isso quando você tem pouco volume você consegue fazer mas isso faz toda a diferença você tem um atendimento diferenciado você eu até imagino Ana você está colocando até pelo ótimas intenções até imagino que tipo de produto você deve vender com certeza tem alguns segmentos que é meio complicado a gente também tem um cliente de sex shop por exemplo que é difícil alguém ligar lá e pedir eu queria uma referência se o produto A é o melhor que o produto B mas enfim existem outras formas de você trabalhar isso você não precisa só trabalhar a pessoa o atendimento ao vivo mas você tem um fact de perguntas e respostas onde a pessoa possa ler entender um pouco melhor você tem uma abertura numa dessa num chat ao invés da pessoa falar com certeza ela talvez tenha uma dificuldade mas numa dessa dela escrever não então a pessoa talvez ela se sinta mais à vontade de escrever enfim existem várias coisas que vocês podem fazer para que a gente consiga ampliar essa questão do e-commerce sabe então muitas vezes as lojas grandes elas não estão nem preocupadas com isso porque elas estão preocupadas com volume margem enfim e o pequeno precisa se preocupar com isso porque senão não consegue sobreviver e 3% aqui falam que é outros motivos que tem outros motivos que levam a eles a comprar online e que a gente não precisa entender os motivos a gente só tem que a gente só tem que entender aqui é uma questão mais para quem está procurando uma plataforma para quem está procurando entrar nesse mercado critérios que você tem que colocar no meio do teu caminho aí para você escolher um provedor escolher uma solução escolher um parceiro ou escolher o modelo de e-commerce que você tenha que você tenha que trabalhar enfim aqui algumas ideias que a gente estava colocando primeiro a questão de e-commerce é uma questão de velocidade então você precisa prover o cliente de informações rápidas porque senão ele perde a vontade e perde a ação é o que a gente comenta no nosso ramo é se o Facebook fosse lento as pessoas não usariam porque justamente por essa agilidade que as pessoas acabam utilizando e acabam gostando porque você publica ele já curte o outro já vê que curtiu você já interage então o e-commerce ele obviamente não tem essa mesma velocidade mas ele precisa ter você precisa ter uma ferramenta que dê velocidade de você mostrar os produtos rapidamente você criar um processo para mostrar o produto de uma outra forma você criar um contexto diferente então o primeiro item que eu colocaria aqui seria velocidade o segundo item aqui é customização do ambiente o que é customização do ambiente você conseguir trabalhar conteúdos diferenciados como eu disse ali talvez você precise no caso aqui das ótimas intenções você precise criar um ambiente ali para que a pessoa se sinta mais confortável em procurar um produto né eu não sei se ela vai se ela vai procurar por exemplo um vibrador pelo tamanho ou pelo tipo pela cor sei lá eu não conheço muito do negócio mas a ferramenta tem que dar essa disponibilidade você tem que ter esse insight de entender como o cliente vai procurar por exemplo será que o cliente hoje ele chega ele chega numa loja para comprar uma TV ele procura para o cara pô você me veja a TV de tantas frequências e tantos contrastes hoje as lojas de comércio eletrônico elas são isso você chega lá na loja você tem a opção de procurar de procurar pela quantidade do número da frequência a frequência de tantos pixels por polegada ao invés de você procurar pelo ambiente que você está eu tenho uma sala de 5 metros o que é melhor eu não sei se a melhor é essa ou essa enfim você tem que ter possibilidade de você criar essa ambientação para o teu consumidor achar encontrar os produtos porque obviamente como é uma compra não presencial e dados isso é dados do é dados do mercado é que a cada 100 no Brasil é média cada 100 pessoas que entram no teu site uma faz compra então as outras 99 ou ela não achou o produto que ela está procurando ou ela não não conseguiu entender o que você vende enfim entendeu mas é fato de cada 100 pessoas que entram no site uma vai realizar uma compra e não necessariamente vai pagar essa compra porque ela pode fazer uma compra no boleto e não pagar ela pode ter o cartão negado enfim a taxa de conversão mais ou menos é um por cento dependendo do dependendo do do nicho um outro ponto interessante é personalizar mercados o que isso quer dizer é você conseguir por exemplo diferenciar como eu estava falando que existem produtos que eles têm características diferentes e você precisa apresentar essas características de uma forma diferente se você está vendendo por exemplo com o produto que ele requer que tenha alguma codificação por exemplo de mercado de farmácia você precisa ter assinatura da Anvisa você precisa ter o código da Anvisa você precisa ter esse ponto de personalizar para esse mercado você também precisa que entra o fato de você você comercializa produto tanto para o masculino quanto para o feminino você tem formas de chegar as pessoas chegam no teu site de formas diferentes então você tem que ter essa capacidade de ter essa personalização do mercado aqui também entram outras coisas se você tiver produto para recompra por exemplo você tem uma série de coisas que hoje o e-commerce proporciona e pode ajudar e a personalização do processo de compra é a facilidade que você consegue conduzir o cliente até o final da compra o funil que a gente chama a gente chama esse processo no e-commerce de funil de venda então todo mundo que entra até o cara emitir o pedido então é você tentar de todas as formas simplificar esse processo de todas as formas ajudar o cliente a escolher o melhor a melhor forma de pagamento para ele a melhor forma de custo-benefício para você obviamente tudo isso tem que ser analisado mas é como você ajuda o cliente a chegar nesse processo como você ajuda o cliente a finalizar a compra e voltar e o melhor como que esse cliente pode voltar para a sua loja que eu acho que é o grande que é o grande mote não é só o cliente comprar uma vez comprar uma vez até é fácil fazer o cliente comprar o problema ele voltar a comprar aí sim você vai começar a ganhar dinheiro porque se o cliente só comprar uma vez você vai ter que ficar pagando todo mês para trazer novos clientes isso faz parte de uma estratégia de e-commerce mas você precisa ter a estratégia de manter esse cliente ativo de fomentar com que ele compre mais e criar benefícios para os clientes entendeu senão obviamente o teu processo começa a ficar caro e a conta começa a não fechar aqui obviamente que você tem que se restringir com as partes de pagamentos enfim para que fique mais seguro todo o processo o e-commerce antigamente não era visto como um processo pelos bancos hoje os bancos estão praticamente donos de todos os gateways de pagamento os mecanismos de transações online hoje praticamente tudo os bancos já tomaram conta então de certa forma isso está passando por uma mudança até agora tem uma nova regra também da Feverbank que foi modificada essa semana que a partir de 2016 todos os boletos que foram emitidos através do comércio eletrônico também terão que ser registrados então isso é todo um movimento até para facilitar a vida do consumidor então é para obviamente diminuir a fraude ou melhormente diminuir esse contexto de fraude no cenário eletrônico que ele só acontece bastante pelo fato de não ser presencial mas isso é também hoje a segurança dos pagamentos a segurança que tudo isso tem gerado então hoje tem vários players aí no mercado que podem que podem trabalhar de uma forma bem tranquila com isso isso não é hoje não é mais não é mais tão diferenciado aqui um pouquinho de que estratégias que você tem que você tem que adotar comercialmente para elaborar como eu estava falando você precisa ter uma questão de identificar o público de você trazer o masculino e o feminino como que essas estratégias vão ser elaboradas como que você vai fazer conduzir o usuário a achar o produto de vocês hoje não é um site de comercial não pode ser só um site onde você tem uma vitrine onde o cliente navega, navega, navega lá e você acha que ele vai comprar hoje você precisa conduzir o cliente a ele encontrar o produto então que árvore de navegação você vai usar será que ele procura pelo tipo do sal será que a mulher procura pelo tipo do salto ah é um salto na bela é um salto é uma escarpim ou se é será que é pela ocasião que ela que ela que ela utiliza entendeu você precisa hoje elaborar estratégias comerciais para atingir o teu público alto né e você precisa obviamente ter ferramentas que te dê essa possibilidade um outro ponto é é e nós eu eu particularmente nós da FB acreditamos e basicamente nossos clientes hoje são todos de nicho o que a gente tende a falar de nicho nicho é aquela lógica que ela é especializada num determinado segmento do processo é um determinado segmento é e isso é uma tendência se você analisar no mercado americano como eu comentei há uns minutinhos atrás nos Estados Unidos o número de lojas que tem crescido exponencialmente lá são as lojas de nicho as lojas que são especializadas num determinado segmento lá nos Estados Unidos a gente já tem lojas que são segmentos dos segmentos então você já tem lojas lá que são ao invés de ser especializadas em esporte elas são especializadas em bicicleta especializadas em selim de bicicleta lá você tem lojas que só vendem selim de bicicleta só vendem o banco da bicicleta aqui no Brasil ainda a gente está entrando nesse primeiro circuito que as lojas ficarem especializadas num determinado nicho eu acredito em nicho por quê? porque o nicho é mais fácil você trabalhar estratégia comercial você gasta menos para você anunciar os produtos e hoje o maior custo de uma operação online é o marketing de aquisição de novos clientes você vai ter que pagar para o Google vai ter que pagar para o Buscapel vai ter que pagar para os comparadores de preço para os portais de mídia enfim quando você está trabalhando nicho é mais fácil você fazer o anúncio é mais fácil acho que um terceiro ponto que é muito muito importante é a quantidade de conteúdo que você consegue produzir para o nicho então você num nicho específico você consegue ampliar bastante o conteúdo você consegue colocar muita informação no produto criar informação complementar criar documentos extras aí para o cliente se sentir e você se torna um especialista coisa que um grande varejista nunca vai ser né Aline Aline está reclamando que está sem áudio aqui Aline Maria voltou Aline ok acho que agora voltou então a gente acredita só que e-commerce de nicho ele tem mais facilidade sim para você até ter mais lucro porque você obviamente você compra você talvez não tenha um volume tão tão expressivo de vendas assim mas você consiga trabalhar melhor consiga trabalhar melhor a questão do atendimento ao cliente enfim a gente também tem um case aí que é bem interessante comentar que é um cliente amigo hoje nosso aí que ele vende celular pela internet hoje ele é um dos líderes nesse mercado celular sempre para mim foi uma questão que é totalmente avesso a qualquer um hoje se fosse me perguntar ah eu estou pensando em montar uma loja de venda do celular não sei se alguém aqui nessa lista está montando mas eu sempre falo nossa é um segmento difícil é um segmento que a margem é muito apertada o preço é controlado então você não tem muita estratégia de preço porque o preço é controlado pela maioria dos fabricantes segundo é um segmento que historicamente trabalhou com uma margem muito baixa são margens baixas eletrônico e o terceiro ponto são um segmento que é altamente arriscado no ponto de altamente exposto a risco de fraude exposto a fraude porque é uma moeda fácil de troca ele montou uma loja de celular montou na verdade não montou uma montou oito lojas de celulares cada uma com foco diferente uma era para vender uma determinada marca outra para vender outra determinada marca uma era com foco na pessoa que era a classe CD outra com foco classe A vendendo às vezes o mesmo produto às vezes diferente mas o que diferenciou ele foi o atendimento hoje ele é um dos líderes do setor hoje ele é um dos maiores vendedores de celular do Brasil como loja ele vende perto de 20 milhões por mês de celular e o que diferenciou ele de fato foi o atendimento foi o atendimento foi o atendimento a forma como ele como ele como ele trabalhou a forma como ele inovou como outras pessoas não faziam então isso foi muito interessante do ponto de vista de você enxergar as oportunidades no nicho então enquanto por exemplo você comprar numa magazine de doido você comprar numa 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 C&A você comprar em qualquer lugar um celular ninguém te dá bola ninguém te ajuda com o celular ele liga para o cliente e pergunta se o cliente conseguiu ligar o celular se o cliente conseguiu configurar o facebook dele no celular entendeu a diferença foi essa obviamente a loja dele hoje ela ganha por essa qualidade também pelo preço que ele trabalha uma estratégia de preço bem agressivo mas obviamente pode ter um volume mas ele conseguiu se diferenciar no nicho coisa que por exemplo as vendas de redes lá quanto frio essas coisas que vende todo mundo vende celular não vende celular como ele aqui eu já falei isso aqui deixa eu só pular aqui e obviamente o custo de implementação de uma loja física de uma loja virtual ela tem de ser bem menor que uma loja física então você não tem uma série de custos envolvidos na operação online que você tem numa loja física obviamente existem outros custos escondidos numa operação online mas ele é em termos de proporção muito menor que abrir uma loja física você abrir uma loja física você vai ter que ter o ponto você vai ter que pagar pelo ponto você vai ter que pagar a luva pelo ponto você vai ter uma série de custos envolvidos nesse processo que uma loja virtual provavelmente você precisa ter um nome você precisa ter uma marca legal você precisa ter uma outra série de coisas que isso tudo custa para você criar mas ele proporcionalmente uma loja virtual ela custa muito menos de uma loja física ah, mas já me perguntaram pô, mas eu achei que custava menos abrir uma loja física uma loja virtual já vários clientes me perguntaram isso e a minha resposta é depende primeiro depende segundo o planejamento que você fez foi adequado será? porque muitas pessoas acham que vão ficar rica abrindo uma loja virtual eu falo que isso é bobeira é bobagem porque isso hoje em dia não é tão simples assim você aí eu vou abrir uma loja virtual de sex shop vou ficar rica amanhã porque não tem ninguém fazendo isso hoje não é mais isso se você estivesse falando há 10 anos atrás até eu arriscaria dizer que dependendo do nicho que você entrasse você entraria primeiro e você teria hoje um grande negócio mas hoje não é mais tão simples assim hoje você precisa trabalhar você precisa se diferenciar custa se diferenciar então hoje as coisas tem que ser mais pé no chão obviamente você precisa entender um pouco do mercado do cenário do mercado onde que a gente está então mais em termos de proporções em termos de investimentos iniciais em termos de você fazer um startup de uma loja física comparada a virtual não tem nem dúvida uma loja virtual ela é uma opção muito mais barata do que uma loja física segundo ela é uma opção muito mais rápida de você instanciar hoje a gente tem no Brasil muitas empresas capacitadas para auxiliar desde o processo de consultoria até o processo de terceirização de uma loja virtual você não precisa necessariamente ser dono você operar você tem empresas que hoje consegue operar por você elas pegam a tua marca e cobram um percentual e operam a loja por você você praticamente só fornece a questão de produtos então você hoje tem N possibilidade de estar no mercado então hoje não é mais um bicho de sete cabeças e aqui tem alguns cases de sucesso que eu queria finalizar aqui já indo para o fechamento para o encerramento é um case de sucesso que começaram como lojas pequenas eu praticamente vi a Netshoes nascer a gente era concorrente da Netshoes lá quando a Netshoes faturava menos do que a loja que a gente trabalhava lá atrás e hoje fechou o faturamento com um bilhão e trezentos milhões de reais de venda muitos falam pô legal nossa isso aqui é mas a Netshoes eu já ouvi falar que nunca deu dinheiro tudo é relativo ela nunca quis dar dinheiro então é relativo mas a Ultrafarma por exemplo vende 700 milhões 70% vem e-commerce e altamente lucrativa a Viajanet aqui é uma outra que vende pacote de pacote de viagem ela também fatura 200 milhões e foca no classe C e D então é uma ótima uma ótima uma ótima opção então eles acharam nicho enfim eu acredito muito que que qualquer existe mercado dá para vender qualquer tipo de produto no e-commerce a gente acredita que qualquer coisa pode ser vendida no e-commerce obviamente umas tem mais dificuldade que a outras umas exigem um processo um pouco diferente do outro mas você tem opções você tem maneiras de enxergar o consumidor você tem você consegue colher feedback do teu público muito mais rapidamente a partir do momento que a tua loja está online você consegue colocar pessoas dentro da tua loja mas você já começa a colher feedback dessas pessoas feedback no sentido do que elas procuram o que elas visitam no site qual é a categoria mais visitada que banner que mais clica que produto que mais clica qual produto mais compra você já consegue ter uma série de coisas que uma loja física hoje você demora um pouco mais para ter esse feedback e muitas vezes você não consegue ter esses feedbacks enfim o que eu tinha para passar de conteúdo para vocês era isso a questão aqui é mais é demonstrar que apesar de a gente estar vivendo um momento de um momento turbulento em termos de economia em termos de Brasil ainda existem oportunidades a serem exploradas muitos já estão explorando outros ainda nem começaram a explorar a gente imagina que isso é um momento de reflexão para muitas empresas de revisão de muitas empresas no sentido de revisar custos revisar orçamento revisar metas de venda e a gente enxerga que o comércio eletrônico é uma é uma grande oportunidade é uma oportunidade que está aí pulsante as pessoas estão migrando para esse novo modelo de comprar elas vão migrar talvez para um próximo modelo que vai ser comprar pelo celular que vai passar por uma venda no presencial de novo e a gente está aí disponível aí para esclarecer as dúvidas e ajudar vocês no que for no que for preciso como eu disse só para vocês terem ideia esse após o encerramento aqui vocês vão receber um feedback um formulário para vocês darem o feedback sobre o tema que a gente falou eu espero que o tema tenha somado para vocês a gente tenha conseguido passar algum conteúdo passar algum insight que isso tenha gerado algum insight para vocês em termos de negócio em termos de oportunidades eu peço a gente que se vocês puderem preencher o formulário seria seria bem legal para nós aqui pelo menos para colher e também melhorar futuramente nos próximos webinários a apresentação também ela ela também está disponível para download ali no labinho anexos vocês vão poder fazer download da apresentação e eu estou disponível agora para responder perguntas seja lá o que vier eu estou disponível nos próximos 15 minutos para responder perguntas as perguntas podem ser feitas diretamente no chat que eu consigo ir respondendo conforme elas vão aparecendo aqui moderando obrigado mais uma vez pelo tempo obrigado mais uma vez pelo e-commerce Brasil pelo espaço e estou à disposição para o que precisar obrigado de God